Olá, crianças, tudo bem? A aula agora é língua portuguesa. Usaremos o livro didático e também o caderno. Eu deixei lá no semanário dessa semana, pedindo para que vocês encontrem em revistas ou jornais três fotos, para que lá no caderno de vocês, vocês vão estar criando legenda para essas fotos que vocês encontraram. Essas fotos, essas imagens, então, poderia ser de revistas ou de jornais. Vamos começar? Faremos as páginas 108, 109, as imagens de revistas ou jornais e o caderno. Então, vamos lá. Hoje é quarta-feira, 16 de setembro de 2020. Finalizando essa unidade, que é a unidade 8. O que eu aprendi, então, nessa unidade? Gente da Terra, Histórias da Gente. Aprendemos que as letras R e L juntam-se a outras consoantes para formar encontros consonantais. Exemplos. Tribo, atleta. Aprendemos também o que é legenda. É um texto auxiliar que contém informações essenciais para se entender outro texto. Por exemplo, usamos legenda para entender corretamente o mapa. E aí, o que faremos agora nessa atividade? Para entender, por exemplo, uma imagem, uma foto. Use as palavras do quadro para completar o texto. Nós vamos usar agora as palavras. Aprendem, atletas, fabricar, flecha, floresta, pedras, plantas, sobreviver, trabalho e tribo. Deu um trava-língua aqui agora. Vamos lá. Deixa eu diminuir minha fonte. Então, lá. Vou começar a fazer a leitura da frase. E aí, o que a gente precisa fazer? Substituir aqui, colocar a palavra correta. Na, de Potiguá, os indígenas, desde meninos, a utilizar o arco e... Ponto final. Correm pela, a como verdadeiros, ponto final. Conhecem as, vírgula, as ervas e as raízes e sabem se alimentar delas. Usam e, vírgula, madeiras para ferramentas de Potiguá e sua tribo. Precisam defender a terra para... Então, vamos lá. Na... O que a gente pode usar aqui? Aprendem, atletas, fabricar, flecha, floresta, pedras, plantas, sobreviver, trabalho ou tribo? Na tribo de Potiguá, correto? Vou fazer, então, um risquinho aqui na tribo e vamos usar a palavra tribo. Ficou grande, mas eu vou diminuir. Vamos lá. Na tribo de Potiguá, os indígenas... Tem uma palavra aqui, desde meninos, a utilizar o arco e... Os indígenas o quê? Aprendem desde meninos a utilizar o arco e... Flecha? Correto? Então, vou usar a palavra aprendem... Aprendem... Depois eu aumento aqui um pouquinho para vocês no zoom, tá? Na tribo de Potiguá, os indígenas aprendem desde meninos a utilizar o arco e... Aprendem... Flecha... Flecha... Lembra? Olha o encontro consonantal aqui do L, do R, olha o R de novo... Muito bem. Correm pela A como verdadeiros, correm pela o quê? Pela floresta. Pela floresta. Vamos colocar aqui, ó. Esse A aqui, crianças, tá errado, ó. Foi um erro aqui do livro, tá? Vamos colocar aqui. Correm pela floresta. Depois pode dar pause. Dá um pause no vídeo. Opa, peraí. Correm pela floresta. Correm pela floresta. Correm pela floresta. Correm pela floresta. Como verdadeiros... O quê? Como verdadeiros... Quem é que corre? Como verdadeiros atletas. As... A... Atletas. Vou colocar aqui. Colocar aqui. Esse A, então, ele tá errado. Como verdadeiros atletas. Conhecem as... Conhecem o quê? Conhecem as plantas... Vamos fazer um risquinho aqui. Plantas... Conhecem as plantas, as ervas e as raízes. E sabem se alimentar delas. Usam e madeiras para... Usam o quê? Para ferramentas de... Usam pedras... Vamos usar aqui a palavra pedras. Usam pedras... E madeiras para... Fabricar, correto? Opa, fiz errado aqui. Eu acho que eu tenho que apagar aqui. Para fabricar... Vamos fazer o risquinho aqui no fabricar, que já usamos. Fica mais fácil quando a gente faz o risquinho, né? Para a gente já ter a certeza da palavra que usou. Opa, tem umas bolinhas aqui que não é para ter. É, vou colocar de novo, peraí. Madeiras para fabricar ferramentas de... Trabalho, correto? Ferramentas de... Ferramentas de trabalho... Trabalho... Ferramentas de trabalho... Potiguá e sua tribo precisam defender a terra para sobreviver. Sobreviver... Sobreviver... Ponto final. Vou colocar aqui. Então, vamos lá. Na tribo de... Vamos para a página 109. Aqui. Retire uma sílaba das palavras abaixo para formar uma nova palavra. Aqui tem a palavra imprimo, programa, exportar. Exportar, né? Exportar. Transplantar, ciclone. Então, vamos lá. Na palavra imprimo, se você tirar uma sílaba aqui, vai formar uma outra palavra. Qual será a palavra? Qual será a palavra? A palavra primo. Opa! A palavra primo. Deixa eu aumentar um pouquinho, né? Ok. O que que nós fizemos aqui, ó? Tiramos a sílaba, ó. Im. Ficou primo. A palavra programa. Se eu tirar o pro, qual é a palavra que forma aqui? Grama. A palavra exporta. Transplantar. Se eu tirar o es, exporta. Transplantar. Se eu tirar trans, a palavra plantar. Palavra ciclone. Se eu tirar o si, forma a palavra clone. Vamos escrever agora. Pausou o vídeo. Agora tá fazendo a correção. Então, ó. Deixa eu só colocar o ponto final aqui. Ponto final. Aqui. Programa. Então, vamos escrever grama. Ponto final. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Exportar. Ó, exporta, né? Desculpa. Exporta. Tirei o es, ficou porta. Isso. Exporta. Porta. Transplantar. Plantar. Muito bem. Ah, o ponto final. Ciclone. Clone. Muito bem. Agora aqui, explique com suas palavras para que serve uma legenda de foto. Para que que ela serve? É um texto que auxilia o leitor a entender a foto dentro do contexto que se deseja. Então, por exemplo, se você tá vendo essa imagem, você pode criar aqui uma legenda. Índio contemplando a natureza, índio observando a natureza, índio observando a floresta, índio observando os animais, você pode colocar uma legenda. Eu quero que você, então, eu quero que você coloque com as suas palavras para que serve uma legenda de foto. E aqui na 109, recorte de jornais ou revistas e cole no caderno três fotos acompanhadas de suas legendas. Tudo bem? Então, essa aqui, ó, vou colocar como uma tarefa. Vou esperar lá na plataforma AVA a imagem dessa atividade. Correto, crianças? Se ficar alguma dúvida, vocês já sabem, podem me procurar. Essa aula de língua portuguesa fica por aqui e até a próxima. Beijo, tchau, tchau!